Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para esta quarta-feira no Vale do Taquari e também no Rio Grande do Sul. E nesta quarta-feira segue a instabilidade pelo Rio Grande do Sul. Essa chuva concentrada que ocorreu na terça se repete na quarta, mas em qualquer hora do dia. E a tendência é de períodos mais prolongados de nebulosidade, ou seja, o sol não deve aparecer nesta quarta-feira. Mas também não tem a previsão de volumes significativos de chuva. Em lajeado, por exemplo, a estimativa é de apenas 2 milímetros de chuva durante todo o dia. Então isso quer dizer que pode ser aquele chuvisco ou uma pancadinha durante o dia, mas o predomínio vai ser de tempo nebuloso durante boa parte da quarta-feira, que só deve começar a limpar mesmo no fim do dia. No início da noite, então, tende a ser de tempo seco na região. Vamos ver então como ficam as temperaturas aqui nos nossos municípios. Enlajeado, o dia amanhece com bastante nebulosidade e, como dissemos, pode chover a qualquer hora do dia. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima chega aos 24 graus à tarde. Em Arroio do Meio, também, muita nebulosidade e chuva durante o dia. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima alcança a casa dos 22 graus nesta quarta-feira em Arroio do Meio. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto